Olá gente, mais uma receita. Gostaram muito do sabão colorido, por isso eu vou estar fazendo uma outra receita e colorindo ele de azul e também tem um colorido de roxo, que depois eu vou colocar para vocês, tá bom? Então eu já tenho aqui 280 gramas de soda em escamas dissolvido em 200 ml de água torneral, água em temperatura ambiente. Aqui eu coloquei 3 colheres de bicarbonato de sódio e 3 de açúcar. Então esse aqui é um sabão de bicarbonato de sódio com açúcar ou com glicerina, tá? A glicerina faz bem. O açúcar, se você for lavar, vai dar brilho nas panelas. Então esse aqui é um sabão tanto para lavar roupa quanto para lavar e arear as panelas. E vou estar usando o corante, tá? Específico que eu comprei. Tenho aqui mais um pouquinho de água, caso fique aqui o restante e já estarei colocando agora 2 litros de óleo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Deixa eu marcar o dedinho aqui, porque eu... Como eu já disse, né? A gente comprou óculos para deixar dentro da bolsa. Então, já que o negócio é esse... Esse, olha aqui, não tá muito sujo, porém muito limpo também não, né? Quase. Mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o meu paninho. Vou estar colocando agora já a soda. Já está dissolvida. Dissolvi 250 gramas. Com 200 ml. Vai ser assim, Vapte Vult. É um sabão super rápido. Eu acho que esse óleo não é muito sujo não, né, gente? Sem vocês, se vocês estão... Concordando comigo. Porque eu peneirei ele, eu tô achando até ele branquinho. Então, vamos lá, colocar agora a glicerina ou o açúcar, como vocês quiserem. Como é que você mediu, André? Eu coloquei as 3 colheres aqui dentro de açúcar e de bicarbonato. E acrescentei água até que der 150 ml. Mexendo, né? Delícia, ó. Tá vendo? Não precisou. De mais água. Então, se eu fosse falar pra vocês, eu falaria pra vocês colocarem de 80 a 100 ml de água. E agora, eu quero fazer ele azul. Porque me pediram pra fazer azul. Porque gostaram do verde. Né, gente? Porque já tem gente querendo comprar o verde sem esperar. Aqui, como é que ele tá lindo, ó. A cura dele, mas eu não. Eu deixei ele guardadinho aqui. Peraí, meu filho, quando sai, gosta de me dar um beijinho. Então, só um pouquinho, gente, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Bem pouquinho. Não é o corante xadrez, tá, gente? Não é um xadrez. Com o xadrez, eu tive uma experiência desagradável, tá? Pode ser aqui que ele se transforme no buco, eu não sei. Talvez tenha necessidade de colocar, talvez, até um sabão em pó. Porque se eu vou ver mais ou menos a cor dele que vai ficar aqui, ver se vai ser necessário. Porque vocês sabem que eu faço assim o sabão na hora, né? Não vai ficar como aquele verde ali. Aquele verde tá verde abacate. Esse aqui tá verde musgo. Vamos vendo aqui mais um pouquinho. Ainda que fique um azul marinho. Ah! Agora sim. Mas eu tenho outro aqui azul, gente, ó. Que eu fiz já. Tá? Só pra vocês verem. Tá secando, ó. Ficou clarinho. Ficou clarinho. Esse aqui que não tá muito clarinho, não sei por quê. Mas deve ser por causa do bicarbonato. Deve ter criado algum contraste. Mas nós fizemos um verde musgo, né? Esse tá mais pra Hulk do que o outro, né? Eu falei Hulk, o outro. Agora eu vou entrar com o mixer, tá? Pra gente não demorar muito aqui na receita. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Que eu vou bater. Só não vou fazer vocês ficarem esperando. Só um momento. Gente, tá tendo alguns minutinhos, tá? E eu queria pedir perdão a vocês que eu falei 3 colheres de açúcar e 3 colheres de bicarbonato. Mas são 5 colheres de bicarbonato e somente 3 de açúcar. Ainda bem que deu tempo de eu informar, né? Porque depois eu ia colocar lá na descrição e vocês iam me informar que eu estava colocando uma coisa e havia escrito outra. Tá? Então tá aqui, ó. Vocês sabem que eu gosto que ele fique assim. Ficou um verde musgo. Aquele ali ficou mais um verde abacate. O outro azul, né? Como vocês viram, tá ali. Eu vou desenformar, se aqui estiver no tempo certo. Como eu disse a vocês, eu me programo pra poder fazer o sabão. Uma sequência de sabão de vinagre, uma sequência de sabão de sal. Aí eu faço uma outra receita e as pessoas pedem pra fazer mais. Por isso que eu modifico, gente. Não é que eu falo que vou fazer uma coisa e não faço não, tá? Então a questão toda é essa. Que eu tenho que atender, né? Aos pedidos, tudo direitinho. Então por isso, tá? Que eu tô fazendo assim colorido. Então isso aqui é sabão de bicarbonato com açúcar. Ou se preferir, sabão de bicarbonato com glicerina. Tá? Feito em casa. Não é a industrializada. Só que dessa vez eu colori. Tá bom? Vou estar colorindo assim porque as pessoas gostaram. E vai vir mais colorido aí. Tá bom? Um beijo bem grande. Vou deixar ele aqui descansando. Acredito eu que daqui a pouquinho eu já posso cortar pra vocês. Tá? Beijão. Amo vocês. Gente, o resultado de mais um sabão colorido. Tá? Eu fiz o de sal, mas o de sal não coloriu. Acredite se quiserem. Eu coloquei a cor roxa e ele não ficou roxo. Eu já até coloquei já. Vocês já devem estar assistindo o vídeo. Esse aqui coloriu. Mas ficou... Pensei que fosse ficar um verde musgo. Ficou um verde um pouquinho até mais claro do que o outro. Mas ficou bonito. O outro tá aqui, ó. Tá vendo? Ficou um verde diferente. Esse aqui ficou um verde abacate. Esse aqui tá mais pra verde piscina. Mais... Mais assim. E eu com a minha mãozinha torta aqui, assim, sabe? Eu cortei ele um pouquinho torto. Mas... Não há problema. Que eu já falei que eu vendo sabão. Essas barrinhas assim, eu vendo a 50 centavos. Mais importante que vocês vejam, ó. Só falta agora secar a parte interna. E ficou legal. E as pessoas gostaram. Eu botei na loja, gostaram. Então, por isso que eu também tô fazendo no canal. E vou continuar. Eu quero... Eu fiz um azul aqui. Tá pra desenformar. Tá aqui atrás de mim. Tô esperando ele secar um pouquinho. Que ele demora um pouquinho mais pra secar do que esses aqui. Tô fazendo aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Ele é fácil. Eu já havia feito o corte. Tô fazendo assim devagar. Pra não estragar. Gente, vocês acreditam que eu deixei vídeo guardado? Não estava com tempo de... De colocar pra vocês. Que eu nem sei. Tem sabão aqui pronto que eu não sei do que que é. Porque, geralmente, eu faço inspirada, né? Depois que eu vou escrever. Vem a inspiração e eu faço o sabão. Ó. E daqui a pouco eu vou estar fazendo pra vocês, que já me pediram. O detergente com essas sobras. Você pode misturar, como você também pode fazer separadinho, tá? Vocês podem ver, ó. A plástica dele ficou muito bonitinha. Eu queria fazer dois cortes, não, mas... Tem hora que ela não tem jeito. Eu tenho que fazer vídeos agora, nesse período, igual eu fazia antes. De madrugada. Porque o calor durante o dia, gente, é muito forte. Acaba derretendo o sabão de novo. O sabão já tá bom pra desenformar. A gente tem que voltar. É uma coisa de louco. Mas o que o nosso sabão está bonito, isso não tem como negar. Então, agora é só deixar o processo de cura, gente. Tá? Pra gente poder estar usando o nosso sabão colorido. Você que queria fazer sabão... As pessoas estavam pedindo. Faça sabão colorido que eu quero. Da cor do mercado. Ó. Você vai poder fazer de várias cores. E não vai afetar. Esse aqui é de bicarbonato, se eu não estiver equivocada. Viu, gente? Porque são muitos vídeos. Às vezes são até 10 por dia. Não tá arrumadinha assim, sabe? Vocês sabem que eu não sou muito boa de arrumação, não, né? Mas vocês nem... Nem fiquem chateado comigo, não. Mas é o quê? Tem uns que tem jeito pra uma coisa. Outros tem jeito pra outra. Outros que se intrometem onde não deve. Acho que esse é o meu caso. Mas deu aqui, ó. Deu pra fazer uma torrezinha. Não vou lhe falar pirâmide, não. Porque pirâmide é assim, né, gente? Então. Foram um total de 12 barrinhas. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse sabão colorido. E esse é o de bicarbonato, se eu não estiver enganada. Porque como tem muito tempo que eu gravei o início do vídeo e outras mais receitas, com certeza. Esse aqui eu sei que é com detergente. Ó, como é que ele ficou mais escuro, tá vendo? E esse aqui ficou mais claro. Eu acho que esse aí é com bicarbonato. E o outro que eu fiz foi com sal. Mas não coloriu. Eu botei roxo, mas não coloriu. Vamos ver agora se eu colocando o azul vai colorir. Vou ver se eu compro o corante amarelo e outras coisas, cores mais exóticas também. Tá bom? Então, feliz ano novo pra vocês, gente. Beijos. Amo vocês. E aí